Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar hoje sobre outro tema, sobre sacar dinheiro do nosso cartão 99 Eu já tinha sacado duas vezes ou três antes da casa lotérica Mas eu vi na internet que era possível fazer o saque pelo caixa eletrônico Esses caixas eletrônicos 24 horas que aceitam todos os bancos Então eu tinha um dinheiro pra sacar aí das corridas que eu fiz durante a semana Olha quanto dinheiro, eu tô rico! Eu tinha o dinheiro pra sacar aí da 99 Então eu vim no caixa eletrônico 24 horas, hoje as casas lotéricas estão fechadas E você coloca o cartãozinho, vai ter a opção inglês ou português, eu selecionei português Aí vai ter Mastercard, você seleciona Mastercard Aí vai ter a opção sacar conta corrente, sacar crédito e sacar poupança Vocês tem que ir na opção sacar crédito Vai na opção sacar crédito, coloca o valor que vocês querem sacar, provavelmente seja o valor total Digita Entra, vai pedir a sua senha lá da 99 A mesma senha que a gente usa pra passar o cartão Coloca a senha e cai a grana Beleza? A taxa A taxa é a mesma taxa pra quando a gente saca na casa lotérica Na casa lotérica é 7,90 E no caixa eletrônico 24 horas também é 7,90 Lembrando que você tem que deixar esse valor na sua conta Então o que você for sacar, deixa 7,90 lá de saldo Que é o valor que eles vão te cobrar Se você não deixar esse valor, vai dizer que a operação é impossível Eu fiz uma vez que me falaram que a taxa era 5,90 Acho que antigamente era Eu fiz deixando 5,90, ele dizia impossível sacar, impossível sacar Aí eu fiz deixando o outro valor, ele deu certo Então, 7,90 a taxa, a mesma taxa da casa lotérica E você saca a sua grana na hora, sem enfrentar a fila Achei melhor do que a casa lotérica Provavelmente das próximas vezes eu faço a mesma coisa Então, quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser motorista 99 Pop? Segundo link Clica aí, se cadastra Quer falar comigo, tem meu WhatsApp Se tem alguma dúvida, pode me chamar lá Beleza, pesada? Então é isso aí Corri hoje um pouco Não estava muito legal esse feriado aí do dia 12 Mas amanhã estamos de volta rodando Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês E aí